Fala galera, e que tentaram me roubar hoje, vocês acreditam numa coisa dessa? E como eu sempre falo, deixa umas coisas nessa caranga velha aqui, e eles vão direto roubar né, quando tem item aqui, eles vão direto que rouba, e tem chance de roubar menos coisas na sua base, quando não tem coisa aqui, eles quebram mais parede né, e eles tentaram, eles tentaram, ó pra você ver, aqui já tem um zumbi que morreu ali, na batalha entre eles, subiu aqui, tem outro zumbi, tem outro zumbi aqui, tem mais zumbi, e aqui galera ó, mais zumbi aqui, e outro ali ó, roubaram, que quebraram essa parede level 3, e desceram quebrando essa parede level 1 que tinha aqui, que parou, galera jamais tenta roubar assim, é claro que isso aqui foi boot, boot é burro, boot não pensa né, por isso que eu falo que se fosse player roubar nossa base, nós estaria ferrado, cara foi pra uma parte mais difícil ó, e tá vendo que esse lado aqui é mais construído, e esse não, que tem espinha, ao invés de tentar entrar por aqui, tentou entrar pro outro lado, quebrou a parede level 3 e foi descendo véi, é claro que descendo ele não ia achar nada véi, é claro, o cara tem que ir direto pro meio véi, você nunca vai pelas laterais, você não vai conseguir véi, você tenta ir pelo meio, galera sempre que os caras me invadem, eles sempre destroem uma parede level 3, eles nunca conseguiram por enquanto, de ser duas paredes level 3 né, então, se minha base não tivesse esse reforço a mais, eles teriam entrado, e teriam roubado, com certeza, e o que acontece quando eles me roubam? Ah, isso é bom, eu posso roubar eles sem completar as missões do Raid, isso mesmo, as missões do Raid tá dessa forma aqui ó, também já tô quase completando né, pra fazer outra invasão né, tá quase completo, falta achar os vendedores, dois vendedores, passar o segundo andar do bunker, que é o mais facinho, e pegar só mais 3 caixas, e eu completo a missão, só que eu posso invadir ele, sem completar, então o que a gente vai fazer, a gente vai lá agora, fazer essa invasão, então já vai deixando esse like, e se inscreva aí no canal. E a base já apareceu aqui pra mim, e já vamos direto nela, e lembrando galera, que esta base aqui, é a base do cara que tentou me roubar, então a gente tá indo roubar ele, então toda vez que alguém te rouba, você pode roubar a mesma pessoa, geralmente essas bases que a gente rouba de vingança, elas não são tão boas assim, algumas é, algumas não, vamos ver o que a gente consegue aqui de boa né, nessa trem, mas, ah, só de saber que eu não tenho que fazer as missões pra invadir, é uma delícia velho, olha, aqui já tô vendo um cadinho de coisa hein, tô vendo uma cadinha de coisa ali, uns espinhos, ó, aqui já é uma parte menorzinha da base, ó, já é uma base menor, tá vendo, não está tendo espinho aqui velho, está doido, vamos ver o carro deles tem alguma coisa, tem um martelo, deixa eu ver se ele tem moto, não tem moto, coitado, o cara nem tem moto velho, ó, fabricando um baguí um ácido, fabricando as paradas, tem um girador que não é feito aqui, deixa eu ver se não tem um porra do espinho, e beleza, deixa eu ver por onde a gente vai entrar aqui hein, acho que eu vou entrar por aqui galera, aqui tá começando a fazer parede level 2, vamos ver o que que tem de bom nessa parte aqui ó, vou entrar, vou entrar, vou entrar, nossa senhora hein, que treta ruim, vamos por aqui ó, nossa me ferrei ali, ali me ferrei, me ferrei, vou entrar por aqui pra ver, caraca hein velho, que labirinto é esse velho, o cara tem parede level 1, mas fez um labirinto bom aqui hein, você tá doido, ó, eu não achei entrada ali não, olha ali na janela tem mesa de costura, eu não vou, eu vou mijar na caras do cara, cacete velho, que que é isso, ó os zumbis, ó os zumbis, ó os zumbis, ó os zumbis, morre todo mundo, é morrer todo mundo, ó outro aqui, ó outro aqui, ó outro aqui, vamos, 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 vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente, cacete velho, só tem parede nessa, nessa caçamba dessa casa, ó, a base do cara não tem nada velho, vamos matar isso tudo aí, vamos matar que eu tô ficando com réu, vai vem, vou ficar nervoso, é isso, vai mata, 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 beleza, uai gente, é só parede, a base, tem nada na base, ó, um loot ali, vamos derrubar esse loot, e eu quero mijar velho, nossa senhora, é pra vocês não falar que a invasão do Balter é só com sorte, então eu tô me ferrando nessa aqui, hein, essa aqui eu tô me ferrando, bonito velho, tem nada na base velho, ó, pra você ver, não tem nada, eu vou lá pra baixo, eu vou lá pra baixo, porque ali eu vi que não tem nada, vamos fazer um xxzal aqui velho, beleza, de boa, vamos ver se tem alguma coisa aqui, só parede também, ó, vai ser só parede, só parede, cara velho, a base do cara não tem nada velho, morre todo mundo, morre todo mundo, morre todo mundo, ó, aqui tem dois loot, ó, um retardatório, ó, minhas armas tá acabando velho, nossa, minhas armas não vai dar pra matar os inimigos e tudo não, ó, arma acabada, pilha, nossa senhora, eu não tentei nada nessa base, outro loot aqui, arco e freche eu não vou nem pegar velho, vou nem pegar arco e freche, porque uma arma ruim é essa, viu, outro loot aqui, e o bigão vai me prender aqui, ó, nossa senhora, nada, hein, caraca velho, sai daí, nossa, agora ferrou, ó, ferrou, cadê o bigão, cadê o bigão, o bigão aí, o bigão aí, vem, cacetada, essa foi a invasão mais tosca que eu já fiz, eu preciso achar que o Bolta não faz só invasão boa, tem esse trem aí, olha que cacete, no que lixo de invasão foi essa, velho, meu Deus do céu, olha isso, velho, peguei só lixo, velho, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas aquela base, ele foi totalmente troca, a base não tinha nada, vocês viram que na parte de cima era tudo parede, embaixo era tudo parede, que a cara não devia nem ter loot, não devia nem ter loot, mas é isso daí, é isso daí, fui lá destruir um pouco da casa dele, ele destruiu a minha, fica nessa aí, tá de boa, mas eu já tô quase completando as missões do Raiden, aí a gente vai partir pra invasão top, uma invasão top, velho, uma invasão top, velho, obrigado por ter visto o vídeo, eu sou o Balto, até a próxima e fui!